Ver mais de volta para falar de um projeto feito no Complexo Esportivo em Verdão, aqui em Chapecó. Como objetivo é oferecer um lugar exclusivo para cães, o espaço se chama Vercão. E a nossa equipe, é claro, foi conhecer... Oi Marina, boa tarde! Oi Fabiana, boa tarde! Então hoje a gente veio conhecer o Espaço Vercão, um espaço especialmente projetado para os cãezinhos que funcionam aqui no Complexo Verdão. Quem teve essa ideia, quem coordena esse projeto é a Vanessa Bedinha, ela vai contar para a gente então como é que surgiu aí, como é que nasceu o Espaço Vercão. Vanessa, boa tarde! Boa tarde! A ideia surgiu que aproximadamente 40% da população de Chapecó hoje possuem animais domésticos. Nisso, a maioria são cães. Então, em cima disso, a gente pensou em fazer um espaço adequado para a recriação canina, onde nós possuímos a água potável, os saquinhos para a coleta dos dejetos e nós temos uma regra de convivência também nesse espaço, onde cadelas no cio não podem frequentar o espaço, cães que possuem qualquer doença infectiológica, a gente pede também que não frequentem o espaço e os brinquedos foram projetados especificamente para o lazer canino. Então, olha, é um espaço muito bacana, são 450 metros, tem brinquedos, tem água, tem os saquinhos para recolher as fezes dos animais. E como é que está sendo aí a participação da população? O pessoal tem vindo, tem trazido seus cãezinhos? O pessoal aderiu muito bem à ideia. Nos finais de semana é a grande procura que a gente tem. A gente funciona de domingo a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. O local fica aberto ao público e para as famílias também que querem conhecer o verdão. E é importante a gente falar que hoje muita gente tem animais em apartamento, né? E é importante para o bem-estar do animal também poder ter esse momento de correr, de se exercitar e aqui tem toda uma estrutura para isso, né, Vanessa? Isso mesmo. O espaço foi projetado especificamente para os cães. Os cães podem se divertir com os seus donos e interagindo com outros cachorros ao mesmo tempo. Que também é muito importante para os animais. Então, está aí. É um espaço grande, bonito, especialmente projetado com equipamentos, com água fresca, os saquinhos para recolher as fezes, para manter sempre o local limpo, em condições de higiene, né? Tem as regras de convivência, que são importantes de serem observadas. Mais um espaço, então, para as famílias de Chapecó se divertirem e também para os animais de estimação gastarem energia, crescerem e conviverem com os seus donos e com os outros animais de forma bastante saudável, tranquila e feliz. Então, essas são as informações aqui do Espaço Vercão. Fabiana, se você não conhece, te convido a conhecer, que vale a pena. Um lugar muito bacana e volto com você aí no estúdio do Ver Mais. Um lugar muito bacana e volto com você aí no estúdio do Ver Mais.